Olá amigos, sou a doutora Maria Paula Borg, do perfil Dicas para Dentistas, e dando continuidade a nossa série de vídeos, hoje eu vou mostrar para vocês todos os passos que devemos realizar para autoclavar os artigos que são termoresistentes. Para quem não viu os vídeos anteriores, vale a pena voltar para saber o porquê do uso dos produtos que mostro aqui nesses protocolos de biossegurança. Vamos lá? Para os materiais que podem ir para autoclave e que já se encontram mectados, nós iremos colocá-los dentro da cuba ultrassônica, que pode estar com uma solução de detergente enzimático, porém, fique atento, pois os detergentes enzimáticos devem ser trocados a cada uso para que não vire um meio de cultura, pois os mesmos limpam, mas não eliminam os micro-organismos. Nós usamos uma solução mais moderna, que é o Arpo Safe Multi, utilizando o sistema gerador de produto para preencher a nossa cuba. Essa solução, além da limpeza, realiza a descontaminação desses instrumentais, gerando um processo muito mais seguro para quem for manusear esses instrumentos. Outra grande vantagem é que depois de colocarmos essa solução na cuba, a mesma se mantém ativa para uso por até 5 dias. Por aqui, preparamos na segunda e na sexta-feira descartamos. Nós vamos deixar os materiais submersos nessa solução na cuba ultrassônica ou em um outro recipiente apropriado por 10 minutos. E caso seja para desinfecção de alto nível de materiais termossensíveis, a recomendação é de 30 minutos de contato. Nesse caso, a validade da solução é de 15 dias. Realizamos o enxágue e, se necessário, pode-se usar uma escova de limpeza para auxiliar na remoção das sujidades. Os artigos podem ser secos, em papel descartável ou em equipamento apropriado para essa finalidade. São inspecionados antes de irem para a embalagem própria e colocados na autoclave. Os artigos esterilizados devem ser guardados em local apropriado, as embalagens devem ser datadas e a verificação deve ser realizada através dos testes físicos, químicos e biológicos. É isso aí, amigos! No próximo vídeo, falarei sobre os artigos que são termossensíveis e como realizar a sua desinfecção. Até lá!